Presidente, canal Notícias Prudente, valeu pela cobertura! Valeu, valeu! O Nelsinho, meu canal... O Nelsinho, o pequeno canal Notícias Prudente! Obrigado, querido! Família, se inscreva no canal pra assistir todos os vídeos aqui do Rali dos Sertões em Presidente Prudente Com os melhores momentos, os meus bastidores, vídeos completos aqui do canal, beleza? Umas 100 mil pessoas, tá? Porque o mais... Nelsinho, ô! Nelsinho! Nelsinho, Nelsinho! Vem que bebe, vem que bebe! Nelsinho, o pequeno... Eita, valeu! Valeu, Nelsinho! Nelsinho, ô! Valeu! Nelsinho, mais gente boa! Rapaz, tô tremei na... Opa! Eita, peguei que esse Nelsinho é top mesmo! Ai, eu... E aí cara, beleza? Vai, 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 vai É, vem agora e não vou Tirou, Ale A gente tem que ir agora Canal Notícias Prudente Canal Notícias Prudente, valeu pela cobertura Valeu, valeu Valeu, valeu Melcinho, melcinho Melcinho Melcinho, você é mais gente boa Valeu, valeu Valeu, valeu Melcinho, garotinho, bate lá Nelcinho, uma gente boa Viva o Nelcinho Viva o Nelcinho Caçando Valeu, valeu Canal Notícias Prudente Valeu, pessoal Obrigado pela presença Profissional, hein E aí motor E aí motor, beleza? Fala motor Dá pra rasgueiro Uhul Loco, louco Esse foi top, hein Era isso que os caras queriam ver Boa Boa, agora arrepiou, hein Uhul 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 O drone do Rali dos Sertões Olha só Deixa eu filmar ele aqui Que da hora, galera Eita, pega Olha Que legal Valeu Eita Caramba Contra o Rali dos Sertões No canal Notícias Prudente Aê Pessoal, se inscreva no canal Assiste os vídeos longos Tem muita coisa legal Nos vídeos não vai dar pra editar Se inscreva aqui no canal O evento foi agora Em Presidente Prudente Rali dos Sertões Aqui em Presidente Prudente Beleza? Tamo junto Se inscreva no canal Tchau